Vou chamar assim se quiser Tá bom Senhor Presidente Jair Messias Bolsonaro Eu estou fiscalizando as obras do São Francisco Aqui perto na cidade de Sapé Ela quer ser a Michele Bolsonaro Vai pra lá Olha aí, Senhor Presidente Aqui o serviço tá bem feito Aqui botaram cimento, botaram concreto Mas ali na frente estourou, viu? Tem que refazê-lo na frente Eita mundão grande Rapaz, tu ia caindo aí, viu? Deixa de brincadeira, Cleide Eu vou dizer a tua mãe Vou sair, vou logo sair Eu vou logo sair, não quero nem te ver tu caindo aí embaixo Isso é uma lesa, lesada Caiu ali a lesa, quase caiu lá embaixo Isso é uma mulher lesa, igual a mulher de Rafael Que ele é uma lesa, duas lesas Eu vou falar com o Rafael Rafael, dá certinho Tua mulher é uma lesa, briguenta É igual a minha, Rafael Vou falar com o Rafael Pergunta a mim qual é a minha profissão Oi, meu amor, pergunta A sua profissão é tudo Diga assim, você trabalha em que, meu amor? Pergunta Você trabalha em que, meu amor? Eu sou diretor das obras petrolíferas E das obras do São Francisco Em todo o território nacional Eita, Bolsonaro Você trabalha com o que? Eu sou o presidente Geral da Petrobras Em se tratando de distribuição De derivados do petróleo Todos os, a gasolina, o óleo, o diesel Distribuído em todo o Brasil Sou eu quem envio Para todos os carros do Brasil Com a minha profissão Frentista de gasolina Posto de gasolina Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu Pão nosso que cada dia nos dai hoje Perdoai nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido Não nos deixeis cair em tentação Mas livrar-me todos os males Amém Lá vem o carro, lá vem o carro Ave Maria, Maria, Maria A cruz sagrada seja a minha luz Não seja o dragão meu guia Retira-te de mim, Satanás Pois é mal que tu me oferece Bebe tu mesmo do teu veneno Senhoras e senhores Estamos aqui, senhoras e senhores Verificando aqui a barragem Barragem aqui de Sapé, pessoal Aqui, Bolsonaro Estamos aqui, Ave Maria Rezamos até um pai nosso Para que Deus abençoe Que o nosso presidente seja eleito Rei eleito Eu estou a fim de ver essa obra pronta, Bolsonaro Agora, meu presidente Bota o exército, Bolsonaro 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 Bota o exército, Bolsonaro Olha lá Bota o exército Batalhão de engenharia e construção, meu presidente Não tenha medo não Eita coisa linda aqui, olha só Olha aí, ó Esse açude Vixe como ficou aqui Vai sangrar Ele vai sangrar aqui dentro E vai receber água do São Francisco Então tem isso aqui, ó Esse açude Nós somos obrigados a ir por aqui, Cleide Não, é por aqui Eita, tem que ir por aqui, Cleide É por aqui Eu vou bater o carro numa carreta Vem uma carreta aí Tu é doido, Normandos Vai por aqui O cara vem por ali Ave Maria Estou com medo, vô Bolsonaro Eita, meu presidente Estou com medo Vamos por aqui Ai, meu Deus Abençoa nós Eu quase quei caí no canal Ave Maria Fala, meu Deus do céu A gente ia cair no canal Essa lezinha Essa lezinha não Você quer lez, velho A gente ia cair no canal Ia cair Ia ficar pendurado lá embaixo Fala, meu Deus do céu Nos ajuda, senhor Eu estou aqui para ajudar Meu presidente Bolsonaro Estou aqui verificando aqui Se o serviço está perfeito Se o serviço for por aí De jeito nenhum Não vou a merda Que eu vou por aí Já é por aí É o exército brasileiro Vou nada A gente ia cair dentro Cleide, Ave Maria Olha o canalzão aí, pessoal Olha o canal, galera Aqui é a cidade de Sapé Cidade de Maria Ali na frente Mulungu E aqui em frente Vai para a Sagi Olha, pessoal Tira aqui a Bíblia, por favor Olha ali, pessoal Olha o tamanho Olha lá Olha a altura lá Que está Está lá em cima Lá em cima Está aquela barragem Lá em cima Aquela barragem lá É uma mini barragem Tem uma surdinha ali Olha a coisa linda Olha Olha esse sítio Vamos lá naquele sítio ali Bora, Cleide Vamos lá naquele sítio ali Vamos lá naquele sítio Bora Olha aí, pessoal O sítio aí Aqui na cidade de Sapé Vamos ver Vamos falar com alguém Para ver que esse fogo Sobrevive de quem? Eu já estou vendo O gadozinho ali Eles sobrevivem do gado Olha O gado aí Eles sobrevivem do gado A plantação aqui Isso é o que? Isso é feijão Que é lavoura Feijão Uma surdinha Feijão de lavoura, né? Não é que se chama assim, né? Feijão de lavoura Vou dizer assim, meu amigo Eu sou Eu sou representante Aqui eu estou em combo Vim comprar o senhor Aqui umas dez cabeças de gado Eita, Jesus Cristo Olha aí Olha a casinha ali Agora muita gente por aqui, pessoal Olha aqui Vamos ver aqui, pessoal Olha aqui, olha Aqui é uma comunidade, pessoal Aqui tem um colégio Aqui é um setamento Bom dia, meu amigo A gente pode visitar o assentamento? Pode, meu amigo? Pode, sim Assentamento Padre Gino Deus abençoe, viu? Amém A gente passou na frente lá e volta Valeu Vimos aí mostrar o São Francisco O senhor pode aparecer no vídeo? Com certeza Como é o nome do senhor? É Zezinho Zezinho, tudo bom, senhor Zezinho? Tudo bom O senhor é de Sapé? Eu sou vigente aqui do grupo Vigente do grupo Licença, aqui é município de Sapé já? Aqui é município É assentamento Padre Gino A divisa de Sapé-Mari Vai até onde? Está lá na frente Lá na frente Depois de Vazegrande Depois de Vazegrande É Ok, meu amigo? Assentamento Padre Gino Obrigado, Zezinho Bom dia, amigo Deus abençoe, meu amigo Nosso canal é faz tudo na casa, viu? Valeu É casa com cá Faz tudo na casa no YouTube Valeu, amigo Um abraço, meu amigo Amém Olha aí, pessoal Estamos aqui no assentamento Padre Gino Aqui na cidade Na cidade de Sapé Sapé É a capital do abacaxi, pessoal Aqui é um assentamento que foi comprado A igrejinha, pessoal Olha aí, ó Ô, meu Deus Me abençoe para eu cantar nessa igreja um dia Aqui é um assentamento que foi doado Pelo presidente da República Eita, agora não sei se foi João Batista de Figueiredo Ou se foi, não sei Aqui é um assentamento Organizado e doado, viu, Cleio? Não foi tomado, não Olha aí, pessoal Terra boa Lá em cima tem um assunto que eu estou vendo daqui Assentamento Padre Gino Tem aqui a Assembleia de Deus Um abraço a todos vocês, meus amigos Aqui na Paraíba Você da Paraíba Assentamento de Sapé, pessoal Bom dia Olha aqui, pessoal Assentamento Padre Gino Já estamos voltando Deus seja louvado Você de todo o Brasil Esse é o assentamento na cidade de Sapé A beira da transposição das águas Do São Francisco, pessoal Olha aí, casinha tudo construída aí Aqui assim, tudo organizado Bom dia Olha aí Aqui está a sinuquinha A igrejinha, pessoal Olha Eu sempre digo Esta é a igrejinha Vejam só a sua torrinha Este é o capelão Que se chama Sebastião O sacristão Que se chama Sebastião Então um abraço para todos vocês Meus amigos de todo o Brasil Olha o que é um assentamento Organizado Aqui na cidade de Sapé Deus seja louvado Deus abençoe Terra boa Terra maravilhosa Não mais, Zé Zí Obrigado, ei Um abraço para os amigos do Brasil O Brasil inteiro Vocês estão vendo aqui o assentamento Conheçam o assentamento Padre Gino Aqui foi luta de Padre Gino É Para dar terra aos pobres O governo federal pagou E entregou aos pobres Graças a Deus Então olha aí Aqui, pessoal Próximo A transposição Das águas do São Francisco Casinha boa ali Olha, pessoal Feijão Olha Tem que play de feijão Olha Olha O feijão bonito Olha que coisa Vai ser um feijão muito lindo Olha Olha, pessoal Que rocinha linda, pessoal E não planta milho, não, né E olha aqui O milho é aqui e acolá O milho é mais distante, né Ó Esse pezinho de milho Esse maiorzinho Olha que fazenda linda Olha que lugar lindo Cheio de cor Eita Fazenda bonita Olha, pessoal Casarão Quatro águas Aquele aqui É uma fazenda bonita Olha aí, pessoal Quero ser um fazendeiro Pra ajudar a população Quero ser um fazendeiro Nas terras do Maranhão E ajudar todo o romeiro Do padre Cícero Romão Me ajuda, meu padre Cícero Me ajuda, meu padrinho 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 Cícero Eu tenho peça a Jesus Cristo Um pedacinho de terra Pra gente plantar Pelo menos umas 500 ou 100 hectares Pedindo demais, é? Que negócio é isso? Pedindo demais? A menos 5 tarabon, meu padre Cícero Só 5 hectares Não quero 500, não Divida pra outros romeiros Pode dividir pra outros romeiros Divida pra 100 romeiros Né? Cada um 5 hectares Eu tô satisfeito Olha aí, pessoal Continuamos aqui em Riba Vamos por ali agora Vamos pegar ali a direita Ali agora Mesmo por cima ali Eu gosto Gosto de Aperto pro canal Eu vou é por aqui Tem por aqui, Cleio Por aí não pode não É contra mão aí Olha a seta Olha a seta Olha a seta Tá por aqui Quem tá dizendo é a seta Não sou eu Olha Pessoal, nós estamos aqui A 50 metros de altura do canal Se esse paredão Cai Cai lá embaixo A gente Ai, Maria Deslizando aqui Ai, deslizando O Cleio Segura A direção Segura Lá vem o caminhão Vem por aqui o caminhão Vai lá Meu Deus do céu Para aí, moço Pelo amor de Deus Para aí Não para não Ei Acerta aí Por aqui Acerta, eu tava dizendo Vixe, que medo Que eu tô sentindo aqui Que eu sou muito mole E se esse carro for pra ali Que Deus me livre Ah, primavera Pararam em cima agora Olha Olha pra tu ver aí Olha Olha aí Lá de cima aí Aí já é a paredão Paredão grande Pare A rocinha de milho Acaba aqui Olha pessoal Terra boa Tudo terra preta Olha Isso é terra de jardim Terra de jardinais Esse eu não consegui Eu falo com eles Aí Alguém fica aí Vai na comida Tenha calma Olha aí pessoal Terra boa E a gente tá aqui Pessoal Olha aí Terminando o nosso trabalho Filmando aqui Pessoal Olha aí O canal do São Francisco Consorcio Bota o Exército Meu Presidente Bota o Exército Bolsonaro Amém E aí E aí E aí Obrigado.